Oi, oi, opadinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui junto com o Cauã. Oi, gente, tudo bom? E hoje nós estamos aqui na nova torre do Roblox, né, gente? Que eu não sei se vocês conhecem. Que foi feita aqui pelo Guga, né? Pelo Guga e pelo outro menino aqui, que eu não sei falar o nome dele. Enfim, pessoal, hoje nós vamos nos conhecer aqui e jogar nessa nova torre. Então já deixa o seu like para andar, acho que bora, Cauã. Bora, já morri. Cauã parado lá, desmaiado. Ah, então, bora, né? E vamos ver se é difícil ou fácil. E, gente, se vocês quiserem códigos para usar aqui no jogo, vai estar o link aí do vídeo do Guga na descrição. Ai, meu Deus, aqui tem uns laser no conto da parede, cuidado. Tá, eu vou tentar jogar sem shift, né, que é o meu vício. Eu não consigo, gente, eu me acostumei muito com shift. Tudo bom? Cauã gritando ali, parecendo uma cabra. Oi, 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 oi. Melody tá diferente. Ai, não. Sim. Nossa, mentira, que eu não vi que girava o negócio, Natasha. Tá, eu já tô na segunda fase. São quantas fases? Ai, eu tô com medo de olhar. Eu morri. Eu desmaiei aqui, caí na frente do menino. Nossa, o legal é 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 o legal. Ai, meu Deus. O legal é que a gente morre igual no corredor, né? Cadê? É, mas... É... Peraí, Plandro, que eu quero tossir. Então, gente, vamos lá, né? Vou tentar aqui. Eu não sei se eu vou conseguir passar aqui de primeira, porque é a minha primeira vez jogando, né? Então eu sou noob. Aham, aham, cai já. Tem skip esse jogo? Me diz que tem. Pelo amor de Deus. Tá, gente, vamos lá. Tem skip esse jogo? Na fase das bolinhas. Essas bolinhas não parecem aquelas... Como é que é o nome? É o Môndega, gente? Eu acho que eu tô com fome, né? Tô falando que as bolinhas parecem o Môndega. Tem skip esse jogo? Eu não sei, eu só sei que eu não vou testar agora, porque eu tô aqui em cima. Eu vou testar, gente. Tem skip? Que medo. Tem! Aê! Aê, gente! Nossa, que faz diferente. Meu Deus! Pera, tem uma coisa transparente. Será que some? Nossa, que invisível! Gente, fica invisível. Ok. Ai, que medo, gente. Ah! Gente, que difícil! Tem que ir igual noobiquim, gente. Primeira pessoa, senão você não cai. Ela empurra a gente, né? Aham. Ah, mas eu não vou de primeira pessoa. Não, sou eu. Aquelas. É, eu sou eu. Gente, não tem... Ai, que difícil. Ok. Ai, ele fica parecendo e sumindo. Ui! Ui! Ah, não! Se eu passar... Ah, não acredito que o último tá invisível. Não consegue, né? Ai, não, gente. Vou chorar. Aqui! Agora vai. Deixa a panda chorar no chuveiro hoje. Ai, socorro, minha cabeça! Cabeça gigante. Ah, não, gente. Essa fase é muito difícil. Eu não gostei, não, Guga. Ai, gente, acho que eu... Não, mas já tem gente lá em cima. Não, eu vou tentar mais umas vezes, gente. Calma. Eu sou guerreira, eu tenho a força do panda. Ah, tá. Eu tenho a força da batata. Eu tenho a força da batata, gente. Que isso? De novo eu pisei no que estava invisível, invisível. Não sei nem falar. Ah, não! Tá, mas tem específico ou eles ficam sumindo mesmo? Eu não sei. Pra mim também. As vezes estão, as vezes. Calma, gente, calma. Eu vou pelo outro lado dessa vez. Uma hora depois. Eu vou aqui pelos cantinhos, ó. Meu Deus. Ai, meu Deus! Passei isso. Não acredito, gente, que eu passei. Ok. Tira, que eu caí na escada. Ah, não. Ai, gente, primeira vez jogando uma torre nova não é fácil, né? Ela finalizou. Viu? Que ela é a top das batatas, gente? Agora, todo mundo que passa é a top das batatas. Quem não passa é a batata... É a batatinha novata. Tem expectante, não? Não, acho que não. Ui! Tá, eu tô numa fase aqui, que é um X. X de Xuxa. Essa é boy, mente. Ai, passei! Boa. Cuidado, hein? Eu tô com medo. O que fazer é essa? É aquela do começo? Ah, não. Não, é de que é isso. Nossa, eu quase que me taquei. Nossa. Calma na fé. Vai com calma. Vai na fé e mete fé. Gente, eu tô amando a Saz. A Saz, tipo assim, elas não são tão difíceis. Mas elas não são tão fáceis, assim. Mas não tem nada muito impossível até agora, eu acho. Essa mídia caiu na minha frente. Eu quase caí junto. Ai, Jesus. É aquela frase, né? Como é que é a frase? Não sei. Eu também não sei. Ela quer falar a frase, mas ela não sabe. Vai entender, né? Gente, cheguei. Eu não acredito. Essa frase da verde não parece um símbolo de divisão? Que tem duas bolinhas do lado e uma outra assim. Tudo bom do nada. Momento, o Cauã viaja nas ideias. Gente, não foi tão difícil, não. Eu achei até que fácil. Então, eu acho que eu vou dar skip, porque, né? Enfim, vamos lá, então. Começou uma nova torre. Agora eu passo. É, força, Cauã. O jogo diz não. Não vai passar, não. Quem que deixou? Ninguém deixou essa passada, não. Nossa, tem tanta gente aqui. Um salve para todos os inscritos, gente. Desmaiei. Nossa, tu foi desmaiando na esteira. E eu também. Tá, eu vou de lado. No momento, a obiquim aqui. Ativei o modo da obiquim. Tá, vamos lá, gente. Eu não estava conseguindo passar nem do primeiro bloco ali. Ai, Jesus, que misericórdia. Parece umas borrachas. Não parece aquelas borrachas que tem duas cores, sabe? Aham, aquela que tem azul e nada. É, que uma apaga a caneta. Fala. Morri. Tá, gente. Essa fase aqui, eu não entendi essa fase. Ela é um pouco complicada. Eu morri. Vai, Julia. Vai na minha frente. Julia, Dino. É a money girl. É a money girl. Gente, eu amei a calça dela. E ela morreu. Nossa, que faz de frente. Cuidado na amarela. Se tu chegar na amarela, tenha muito cuidado. Porque ela dá muito speed. Tem que fazer amarela. É. Ó, criouro, magenta, bege, café com leite. Marronzinha. Marronzinha. A revolução café com leite. Como você preferir chamar. Faz a cor de batata. É a cor de batata. É, a cor de batata, real. Gente, achamos a cor da batata. Ai, ai. Nossa, a menina morreu, tadinha. Voltei aqui. Voltei pra te arrasar. Voltei. Ó, gente. Eu ia explicar como é que faz você faz, mas esquece. Deixa quieto. Ai, calma. Eu, Natasha. Nossa, essa primeira fase aqui é meio chatinha, gente. Mas dá pra passar. Passei. Tô na amarela queimada. Ah, não. E o link do jogo vai ter na descrição. Mentira que essa sabinha dá de... O nome é Dunger Store. Acho que é isso, né? Dunger... É... Tá, como é que passa isso aqui? Mentira que esse negócio dá speed, esse quadradinho. É da... Cuidado. É muito rápido. É tipo, muito rápido. Ó, viu? Ele passou, gente? Incrível. Me respeite que eu jogo... Ó, Biking. Ah, isso aqui vai pra trás. Eu jogo a Biking. Zumba, zumba, zumba. Igualzinho. E tu caiu? Aham, porque o segundo ele puxa pra trás. Ah, acabei de descobrir. Aí eu caí bem no buraco. Nossa, tem que ser... Me... Metricamente. Ai, eu caí no de baixo. Eu caí no de baixo. Cauã, me ajuda. Eu também. Eu morri. Ai, tá. Gente do céu. Vai ser difícil isso aqui. Esquece quando eu disse que não tinha fase difícil. Porque tem. Ui. Tá. Nossa, passei, passei, passei. Beleza. Calma, eu tô voltando. Ai, tô na amarelo. Amarelo. Como é que é? Amarelo. Ah, não. Foi de novo. Tô triste. Eu nem sei imitar o que eu amo. Amarelo. Olha, cheguei na fase das luas verdes, gente. Amarelo, Natália. Amarelo. Pera, que... Nossa, você me confundiu agora. Tá. Eu até... Como você fala, amarelo. Buguei ela. Tanto que ela até esqueceu como é que fala. Eu já tô bugada, gente. Só de... Nossa, gira. Agora que eu vou reparar, gente. Como é que vai surgir? Estrelinha. Ah, não. Gira, gira, estrelinha. Brilha, brilha. Estrelinha. Gira, gira, estrelinha. Gente, tá aí o novo modo. E passamos, gente. Eu vou passar. Eu tô na amarela. Eu tô na amarela. Eu sou bra... Gente, vamos tentar passar mais uma aqui. Vamos, né? Tá, esqueci. Se eu cair, o vídeo acaba. Agora eu faço. Você vai ver. Se eu não passar, meu nome não é Calan. Ah, então teu nome... Na verdade, teu nome não é Calan. Eu dei muito caralho. Mentira, é Calan. É Rob. Acabou a minha carteira de identidade. É lá. Tu tem identidade? Aquelas. Ui. Dá pra cortar aqui? Meu amor. Nossa, dava. Dei tudo à volta. A Natasha ainda não voltou. Nem eu li. Antes pre... Não. É. Antes prevenir do que remediar. Como é que é? What? É. Melhor prevenir do que remediar. É. Eu vou cortar a caminho. Anos atrás. Pouca beleza. Do nada aqui. Hoje o parkour tá uma beleza. Hoje nós somos uma lerdeza. Nossa, calma. É morto ali, gente. Meu pé a futeu. Eu sou lagado, gente. Vou passar por causa disso. Não sei. O que é isso? A minha desculpa. Ui, que difícil. Desculpa. É o lag. Nossa, eu tô passando muito rápido, gente. Eu tô ao flash aqui. Ativei o modo flash. Como é que é o modo da Julia lá que ela diz? Modo que não vai morrer mais. Sei lá. É isso aí, gente. Ativei esse modo aí. Ativei o modo. Sei lá, Julia. Um beijo. Eu sei que tá aqui. Ah! Que coisa assim? Ah, não acredito que eu... Você viu onde eu caí, né? No lugar perfeito. Vai vir aqui embaixo, calma. Vem aqui embaixo. Se taca, se joga pra vida. E, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar... Deixar o seu like. Um super beijo e um salve pra todos os inscritos que jogaram aqui com a gente. E lembrando mais uma vez que o link do jogo vai estar na descrição. Então joguem que é muito legal. Então é isso. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma